Oiê, você tá brincando de borrada? Para, filha, gente, só não, não. Eu sei, eu vou esperar o que fazer. Bruna, para de te mostrar. Oiê, a Bruna não dá pra falar. Opa, jogando com uma bolinha, podre. Ih, não foi mandando, não. Não, não, nem joga! Caraca, vai quebrar o carro. Oiê. É na sua bola, querida, na bola. Quer gerar a perna. Caraca, quase foi no clipe. Quase foi no clipe. Grinda da merda. Tenha inveja. É da bundinha da... Aqui, é mais legal, chuta. Oi. Você tá dizendo o que? Oiê, I meant to. Eu sei que você fez. Olha só, porque não parece uma garacinha. Não, 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 não. Eu tô com a câmera. Não, não, não. Vai, Bruna! Eu não vou ver direito. Oiê. Salana! Para, Salana! Eu tô fazendo isso com a barca. O senhor... O senhor... Por favor. Faça alguma coisa interessante, por favor. Nossa! Olha a aplião! Cadê a Giovana? O senhor... Fodeu. aaaah! Isso é cruel! Na minha cabeça, caralho! Essa aqui é o culpado! Matem ele! Ele vai me matar na minha cabeça com a bola! Com a bola! Ah, tá bom!